Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, pra se ele continuar, beleza? E ela só vai continuar, galera, pra vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Então vamos fazer um trato, galera, esse vídeo tem que chegar a 4 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto logo em seguida Tipo assim, logo em seguida, pegou 4 mil likes, eu tô soltando o Boruto, demorou? E mais uma coisa que eu quero falar pra vocês, galera, o Izinho Reverso, ele abriu um canal, galera, assim O Izinho Reverso, sabe? O Izinho do I e tudo mais Então, ele abriu um canal, o Izinho Reverso, que ele vai ser meio que umas historinhas, tipo assim Uma historinha que não vai ser uma séria, ela sempre vai acabar no mesmo vídeo, tá ligado, galera? Então vai ser muito legal, eu participei hoje do primeiro vídeo do Izinho Reverso Então dá uma confundinha aqui no primeiro link da descrição, que é o canal dele, se inscreve lá, beleza? E, mano, dá um like lá pra ele, que é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, se inscreve no canal do Izinho Reverso, demorou? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, deixem o like e agora fiquem com o vídeo, valeu, falou E tchau Ai, consegui as botas de novo, vai Ainda bem Por que que aqui fora tá com uma látis ali travada? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui fora? Que que será que o Arceus do Mal tá fazendo aqui fora? Ah, ela destravou, eu cheguei perto dela, ela conseguiu andar de volta Meu Deus, uma látis ficando preso ali Meu Deus, eu tenho que reportar isso Tá, deixa eu voltar pro bunker aqui Aqui fora não é tão seguro, não Se o Arceus do Mal me ver aqui fora, eu acho que ele vai querer vir com tudo, me matar, né? Mas tá, deixa eu ir lá Oi, Alakazã Ai, tá, cheguei Hã? Ah, ah, ah Alain, eu peguei as nossas botas de volta Pegou? Daí, eu quero elas Ai, acho que eles não podem ver, né, Alain? Hum, verdade Peraí Ah, mas você já tá mostrando também? Ah, é verdade, eu tô na armadura já Mas o que que aconteceu aqui? Ah, não, 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 pera Pera Você já tá olhando O que que aconteceu aqui? Por que que tá diferente? Eu sei que você saiu só um pouquinho, mas... Eu sei que tá muito diferente, mas eu tenho toda uma explicação aqui, tudo Ai, alguém invadiu, né? Quem foi? Quem foi que invadiu aqui? Não, 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 eu juro que não Foi, apenas foi uma mudança, o Paul, o Paul fez a mudança O Paul fez a mudança? É, é que eu tenho uma pequena surpresinha pra você Ai, que sujo, eu tava preparando meus poderes já Não, calma, relaxa Olha só, deixa eu te mostrar aqui as mudanças Deixa eu te ver aqui, ó Primeiro eu quero te mostrar aqui, ó Onde a gente entra pelo nosso quarto, aqui, ó Ai, meu Deus, agora você mudou Agora não é mais um... uma fileira de luz Agora é um bloco de ouro Isso, ó, aqui, ó Pra nós, a gente usou aquele ouro lá Que é o Arceus Maligno Eu descobri que não tinha nada naquele ouro lá Era ouro mesmo? É, era ouro mesmo Só que alguns a gente jogou o jogo fora, entendeu? Ah, por que você não me deu? Não, aquele ouro tinha algum... Ah, tipo, tinha alguns ouros que estavam amaldiçados e outros não, entendeu? Ah, que que é isso? Não, 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 olha ali não Ainda não olha ali Não, não, não Que que é aquilo, Alan? É a surpresa que eu fiz pra você Ah, meu... vai, vai, pode olhar Eu te deixo olhar, vai Ah, você... Que que é esse lugar inteiro, Alan? Então, esse lugar aqui é o lugar onde eu fiz aquela surpresa pra você que eu disse que ia fazer pra você, lembra? O casamento? Agora vem cá Vem cá, olha aqui Calma, Alan, deixa eu ver tudo isso Você contratou gente pra fazer comida? Sim Você contratou gente pra servir todo mundo? Tem até uma banda ali, ó, pra tocar Não, não, mentira, tem uma banda Tem, aqui, ó Vem cá, aqui, ó Não, calma, Alan Você fez torta, Alan Eu amo torta! Meu, 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 meu Tem, 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 é Tem aqui os legumes, torta, bolachinha, cookies Tem tudo, tem pão Pão francês Meu Deus, Alan De onde que veio todo esse dinheiro, Alan? Ah, eu já falei Isso aí é por causa que cada um se ajuda aqui na Na... no bunker E você é uma das principais pessoas E todo mundo quis colaborar com você, entendeu? Nossa, eu nem vou saber como agradecer eles E você, Alan Você contratou uma banda, Alan? Sim, então, olha aqui, ó Esses aqui são os melhores músicos da região Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso, Alan E vai vir tudo isso de gente no meu casamento? Vai ter mais A gente vai aumentar mais aqui uns dois quartos pra cá, aqui, entendeu? Sério? Sim Não vai ser só isso Nossa, isso aqui tem muita gente já, Alan Sim, é muita gente Mas vai ter mais ainda Muita gente quer vir aqui Porque você é o... Você é uma das pessoas que tá salvando eles, entendeu? Ah, eu não sei ver como agradecer Mas, Alan, tem um pão aí? Alguma carne? Alguma coisa? Eu tô com fome Acho que aquela torta me abriu o Petite Tem aqui, ó Olha Ah, eu tava com muita fome E esse lugar aqui, Alan? Então, esse lugar aqui é o lugar onde você e a Bonnie vão se casar Vocês fizeram uma igreja? A gente tá fazendo ainda Mas olha só como é que tá ficando Vocês fizeram uma igreja só pra mim? Sim Alan, ninguém nunca fez nada disso por mim, Alan Olha só, vê se você gostou aqui dessa parte aqui, ó Aqui vai tá o padre, ó Aqui, ó E aqui vai ser você, né? Não, eu vou ser o padrinho Alan, o padre Não, eu não posso ser o padre Ai, tá bom Eu não tô pensando que eu vou casar realmente, Alan Vai mesmo Olha só Imaginar que Tudo que você passou E agora, pelo menos, vai ter um momento de felicidade, né? Pra gente É verdade Mas eu espero que não consiga nada de errado nesse casamento, né? Pois é, então Tá, mas que Alan, essa igreja não tá meio grande? É, eu sei Mas é por causa que é pra caber todo mundo do bunker E todo mundo do bunker dá tudo isso? Sim Tu não viu todo o bunker ainda? Nossa senhora E, meu Deus Tem uma passagem secreta que tem mais de quatro andares pra baixo aqui Sério? Sim E por que ninguém nunca me falou nada? Porque você anda muito ocupado lá fora Ai, meu Deus do céu Tá Meu Deus, Alan Obrigado, não sei como agradecer Olha isso, que lugar lindo Então, é isso mesmo, ó Porque Sabe por que tem tanta gente? Porque todo mundo de canto veio pra cá, praticamente Canto, Carlos, entendeu? Não, canto não Só Carlos Porque canto tem um Tem um abrigo só deles lá Ah, sim É verdade Todo mundo de Carlos tá aqui, então? Sim Todo mundo mesmo Por isso que os ginásios estão fechados Essas coisas Olha isso, Alan Olha o tamanho Vou dar uma volta aqui com a bota Olha o tamanho disso, Alan É muito grande mesmo, né? Olha isso Quem que fez isso? A coluna foi o Paul e você? Foi você e o Paul que fizeram isso? Sim Eu fui dando as ordens pra ele e ele foi construindo, entendeu? Nossa, eu não tô nem acreditando nisso, sério Eu não tô nem acreditando nisso mesmo Olha, essas colunas aqui foi muito difícil de fazer, não tem noção E sabe o que você me lembra, Alan? Hã? A dimensão do Arceus Nossa, eu sabia que eu... Eu não me toquei quando eu tava fazendo e realmente lembra a verdade Alan, e se aqui a gente puder um dia meio que chamar o Arceus aqui? Verdade! E sabia que o Paul teve essa mesma ideia? Sério? Sim, ele falou pra mim Meu Deus, então eu não tô... Nossa, então foi uma ótima ideia Meu Deus, agora eu tenho que ir lá no seu quarto Hum... Não, 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 não Não Por que não? Quero te mostrar mais coisa aqui, vem cá Ai, tem mais coisas ainda? Tem, peraí Ah, peraí Ah, é teu celular? Não, meu celular eu deixei lá no seu quarto que eu vou até buscar agora Ah, não, é o meu, é o meu, é o meu, peraí, peraí Alô? Alô? É... Quem que é? Eu esqueci o que sou eu, sou o mensageiro de você Ah, eu não sabia que era você Vai que é outra pessoa que é mensageiro meu Tá, o que você quer? Você tem que lembrar que não pode mostrar pro Eixinho aquela coisa Ele chegou já Ah, ele chegou? Ah, não é pra mostrar pro Eixinho? Não é pra mostrar o que pra mim? Tá bom então, eu não vou mostrar pra ele, tá? Tchau O que que não é pra mostrar pra mim? Ah, é uma surpresa que eu não posso mostrar pra você Por que você não pode mostrar pra mim? É que ainda é muita surpresa, é muita surpresa e surpresada, entendeu? Você não vai me falar Ah, eu tenho dó de não falar pra você, eu tenho que falar pra você, né? Tá bom, vou lá escondido Não, 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 não Fica pra trás, fica pra trás, não, não, não Eu tô te vendo ainda, eu tô te vendo Tem um, tem um anãozinho, eu tô te vendo Ah, não, 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 você não Não Ah, não Cadê? Eixinho, Eixinho Cadê você, Eixinho? Ah, o que que eu não posso ver? O que que eu não posso ver? Eixinho, cadê você? Não, não, não entra no quarto, Eixinho Não Não, Eixinho, não, Eixinho Eu vi, eu vi Não, Eixinho É quem eu realmente tô pensando que é lá dentro? É ele Como que ele tá aqui? Ele disse que queria fazer uma surpresa pra você Meu pai tá aqui Isso mesmo Meu pai tá aqui Calma, calma, Eixinho, calma, calma Eu vou conversar com ele Eu vou conversar com ele Eixinho, Eixinho, calma, relaxa Relaxa Eu sei disso Eu sei disso Eu vou conversar E o seu, cadê ela? Você gostou Meu pai, né Como sempre, tá por fora Ele acha que vai conseguir vencer do Arceus Maligno Ele chegou aqui e falou bem assim pra mim Eu sou o cara Eu consigo vencer o Arceus Maligno Vou sozinho Eu tentei impedir ele e fui correndo Ai, meu Deus do céu O seu pai Ele com aquele Charizard X dele Acho que é invencível Ai, meu Deus do céu Mas tá, eu vou conversar com o meu pai agora Tá bom, então Ai, pai